Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal. Pessoal, hoje o vídeo de hoje é para apresentar a minha mesinha de mogno, que eu adoro tanto. No outro vídeo eu também já filmei ela, mostrei para vocês, mas hoje eu estou filmando um pouquinho mais dela, né? É para... de mogno, toda em mogno, olha só que lindinha que ela é, muito linda, né? Porque eu adoro mogno, porque... é, não tem essa, né, de combinar, que nem o povo fala, tem que combinar, hoje em dia, mogno está fora da moda. Não, não está, pessoal, o mogno é do seu gosto. Tanto a minha porta de mogno, né? Olha só, até o varão, até o varão da minha cortina, é de mogno, olha só. Então, não existe essa falar que mogno está fora de moda, né? Que moda é o gosto da gente. Meu espelho, olha aqui, meu espelho também de mogno, ó, olha que lindo que ele é, né? E essa peça maravilhosa que eu tenho na minha copa. Então, para vocês verem, a minha mesa é em buia, madeira escura, e a combinação perfeita, né, com o móvel de mogno do lado, que ele pode ser usado na copa, numa sala, num quarto, para você ver que tem muitas muitas utilidades. Olha só que lindinho que ele é. O mogno eu usei bastante na minha casa, até para decoração, né? Forro, eu fiz forro da minha garagem, da minha varanda, tudo em mogno, e ficou muito lindo. Olha a minha mesa, né? Estou filmando aqui só para vocês terem uma noção, que é móveis escuro, e com o mogno, móveis escuro, na cor em buia, a mesa, e o mogno, né? E a peça em mogno, olha como fica linda. A mistura do espelho, ficou muito linda em mogno. Então, é isso aí, pessoal. A decoração, é isso aí, é o gosto da pessoa, né? E ser feliz com aquilo que você tem. Olha só como o mogno, ele é muito bonito. Os ambientes, né? A cor, a mistura, né, do mogno. O importante é isso aí, a mistura do mogno. Tá bom, pessoal? E essa mesinha aqui é maravilhosa. Olha que linda que ela é. Tá bom, pessoal? Gostou? Gostou do vídeo? E por hoje é só. Vamos ser felizes com o que a gente tem e fazer a nossa combinação do nosso gosto. Tá bom, pessoal? Olha que lindo. E fica muito lindo mesmo, a mistura, né? Das cores. Fica muito lindo. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau! Por hoje é só. Até o próximo vídeo.